Nós temos que parar de focar no resultado e focar no processo. Isso é muito importante. Isso é importante pelo seguinte, por exemplo, nós queremos alcançar alguma coisa. Nós queremos alcançar... Você está numa situação má, de depressão, e você quer alcançar alguma coisa porque você tem a ilusão de que quando você alcançar aquela coisa, você vai ser feliz. E não vai porque está provado, tem muita gente no mundo inteiro que já alcançou tudo, riquezas e mais riquezas, dinheiro e mais dinheiro, não sabe nem com o que gastar dinheiro, e pessoas nesse nível que são completamente infelizes, certo? Então a gente tem que entender que não é chegando lá que você vai ser feliz. Mas se você focar no processo de melhoria a cada dia na sua vida pessoal, isso vai te fazer feliz. Por exemplo, você quer comprar uma casa. Você pode até não comprar a casa, mas se você tomar atitudes no dia a dia para alcançar esse objetivo, isso já vai te fazer feliz. Você quer emagrecer de verdade. A pessoa quer emagrecer, certo? Você quer perder 20 quilos. Talvez você não consiga perder aqueles 20 quilos. Mas se você no dia a dia tomar decisões e fizer coisas para alcançar, cada dia vai te trazer uma felicidade por você ser diferente, por você mudar o seu mindset e tentar alcançar aquele resultado. Então eu acho que o segredo está em fazer mesmo o seu melhor a cada dia. Você vai fazer o melhor para alcançar aquilo que você quer alcançar. Ninguém tem nada garantido. Eu não tenho a certeza que eu vou conseguir o trabalho dos meus sonhos, eu não tenho a certeza que eu vou conseguir comprar a casa dos meus sonhos, mas eu posso hoje fazer o meu melhor para chegar lá. E isso vai me trazer um senso de realização incrível. Ainda que eu não consiga aquilo. Por quê? Porque eu dei o meu melhor no processo. Então nós temos que parar de focar no resultado e focar no processo. Quando a gente foca nesse processo, nossa vida inteira se transforma. Porque esse é o melhor que você pode fazer. Então, aí acontece uma outra coisa. Você para de ter auto julgamento. E você começa a se julgar por tudo que você não alcançou. E aí você vai começar a olhar o caminho que você está percorrendo. Em vez de alcançar um resultado que eventualmente você não conseguiu alcançar por uma coisa que eventualmente nem foi sua culpa. Mas você sabe que no processo você deu o seu melhor, no caminho você deu o seu melhor. E isso te faz realizado como pessoa. E aí você vai começar a olhar o seu melhor.